E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu gostaria de trazer ensinamentos sobre o mercado de renda variável. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é com relação a assuntos que envolvem a Bolsa de Valores, mas que estão até muito além do mercado, que tem a ver com o comportamento humano. A gente tende a levar a Bolsa de Valores para o lado matemático, analisando os números das empresas. Poucas pessoas levam para o lado mais psicológico, que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante. E nesse vídeo, eu vou trazer um trecho onde o mega investidor Luiz Alves fala sobre isso, das diferenças entre o lado matemático e o lado psicológico de todos os investidores. E isso é o mais importante de tudo. Segundo ele, mais de 90% envolve o lado psicológico, e não o lado matemático. Afinal de contas, todos os grandes bancos, as grandes instituições, têm acesso aos mesmos números das mesmas empresas. Aquele que tem mais aparatos técnicos e tecnológicos para isso, terá vantagens. Mas todos têm acesso aos mesmos números, às mesmas informações. E por que algumas pessoas conseguem ganhar no mercado no longo prazo e outras pessoas têm resultados péssimos? Se os números estão disponíveis da mesma maneira para todos os investidores. Ou seja, todo mundo tem acesso aos fundamentos da empresa, preços sobre valor patrimonial, dívida, alavancagem, caixa, retornos sobre o investimento, ROE, ROE, enfim, todos têm acesso a esses números. As empresas divulgam os seus balanços. Agora, por que uns ganham e outros perdem? Por que as empresas vão para um lado totalmente sem sentido? A gente vê empresas que sobem dando resultados ruins e empresas que caem dando resultado bom? É aí que entra o psicológico do investidor, que é o mais importante. E nesse trecho, Luiz Alves fala a diferença entre o investidor grande e o investidor pequeno. Ou seja, como pensa o grande investidor. E não só o investidor pequeno, existem grandes investidores que também usam diversos aparatos matemáticos e não têm resultados. Nem todo grande investidor tem resultados interessantes. Existem grupos que investem muito em tecnologia, em aparatos tecnológicos e mesmo assim não conseguem resultados. A grande maioria perde na Bolsa, seja um investidor pequeno ou até um investidor grande. O que chama a atenção são os grandes investidores. Luiz Alves, Luiz Barsi, esses investidores conseguiram resultados muito acima da média do mercado sozinhos. Ou seja, eles fizeram isso na pessoa física. Não através de fundos e nem utilizando estratégias mirabolantes. A estratégia de ambos os investidores é muito simples. Só que é aquele simples que poucos conseguem. É aí que entra o lado humano da coisa e não o lado matemático. Todos têm acesso aos números da Vale, por exemplo. Mas a sensação ou a projeção de que pode estourar uma barragem ou algo do tipo não tem nada a ver com matemática. A capacidade de você identificar se um gestor realmente está preocupado com a empresa ou não não tem nada a ver com a matemática. Que resultado uma nova equipe, uma troca de gestão podem trazer a uma empresa? Isso não estão nos números, não estão na matemática. O número é o resultado de uma boa equipe que é composta por pessoas. E são poucos que olham as pessoas. São poucos que olham o que pode acontecer, qual o melhor ou o pior cenário. E isso é uma minoria que vai conseguir analisar. A grande maioria está preocupada com o valuation, com números. Poucos têm a capacidade de analisar o mercado mais profundamente, de analisar as empresas caso a caso, nome a nome, e fazer suas projeções com relação àquilo que eles estão vendo. Essa habilidade é o grande segredo dos grandes investidores. A capacidade de ver até empresas com número ruim. O que pode vir à frente com uma nova gerência, com uma nova equipe, com as atitudes que estão sendo tomadas. Sentir se o espírito corporativo, ou se a cultura corporativa daquela empresa é boa, ou se é uma empresa composta por picaretas. Essa habilidade é pouquíssimas pessoas que têm. E os poucos que conseguem essa habilidade, certamente terão mais vantagens no mercado. Se a gente olhar o cenário atual, por exemplo, poucos gestores estão posicionados em ações. A grande maioria dos assessores de investimento não recomendam mais ações, porque a maioria dos investidores já perderam tanto dinheiro, que estão totalmente descrentes da bolsa de valores. Só que nessa hora, aqueles que avaliam as empresas, e que não se preocupam com ruídos políticos e coisas nesse sentido, estão aproveitando esse momento para escolherem as empresas que têm a melhor cultura, a melhor capacidade de entregar resultados à frente. E essa decisão envolve muito projeções de futuro que são baseadas em fé. Você não tem como provar o que vai acontecer. Vai do seu sentimento, vai da sua análise. Enfim, pessoal, fiquem com o corte. Faz total sentido o resultado que tem hoje, como eles levaram o fundo em 2013, 14, 15. Mas já que eu peguei o microfone, vou fazer uma pergunta aqui pro Luiz Alves. Era essa a intenção, Tio. Ele falou aqui muito de emoção, e falou da vantagem que ele tem como ser humano na máquina. Quanto desse jogo é matemática e quanto é você aprender a gerenciar emoções, autoconhecimento, entender da alma das pessoas que você está investindo, que você está servindo. Como é que você vê isso? Eu não quero exagerar, mas é muito próximo de 100% não ser matemática, ser só emoção. A matemática está disponível igual para todos. As análises, no caso de uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, que tem 10 ou 20 casas das mais importantes do mundo que analisam, você tem os dados todos disponíveis. Agora, o sentimento, no caso da Vale do Rio Doce, a barragem vai estourar uma barragem, mais uma ou não, isso é o sentimento da sua alma. Agora, não tem mais a ver com o preço internacional. Se fosse preço internacional de minério, eu já valedaria 35, 40 dólares. É o preço que ela deveria dar. Por que não está? Porque está todo mundo assustado. Então, para administrar uma carteira, existe, dentro de uma gestora, você tem vários degraus, os degraus do pessoal que só analisa os números, a seu pedido, mas a decisão e a atuação é essencialmente emocional. Obrigado. Obrigado.